Agora a parada ficou séria, chegou a hora de separar os homens do meninos. Vem comigo na São Ombro Negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora. Aqui no canal, tudo pelo Flamengo, muito boa noite! Você que tá chegando por aí, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, muito obrigado pela sua presença, sua companhia, mas não deixa de se inscrever não, é de graça, vai ajudar demais o nosso trabalho. Olha, deixa eu te falar uma parada, cheguei agora em casa, correria absurda de engarrafamento do caramba no Rio de Janeiro pra poder chegar em casa, fomos lá na CBF cobrir o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil pra trazer pra vocês, pra poder trazer pra vocês todos os bastidores. Então, pô, irmão, na boa, merece demais você ir lá no nosso canal secundário, o link tá aqui no primeiro comentário fixado, assistir os bastidores, todos os detalhes, tudo! A gente foi lá, fizemos a cobertura, pegamos todas as imagens, falamos com o Braz, falamos com o Spindle, falamos com todo mundo, e você precisa assistir esse vídeo e se inscrever no nosso canal secundário. O link tá aqui embaixo, vai lá, se inscreve, primeiro comentário fixado, porque Flamengo vai pegar o Palmeiras! Irmão, eu tava lá na auditória da CBF, é porque eu não tava filmando na hora, mas eu tava na auditória e contava, vamos lá, começar o sorteio, aí, pum, Flamengo, aí beleza, vamos ver quem é que o Flamengo vai pegar. Quando saiu o segundo, Palmeiras, todo mundo, oh, caraca, todo mundo assustado, Flamengo e Palmeiras nas oitavas de finais da Copa do Brasil, tá confirmado, e agora o bicho pega, irmão, agora o bicho pega, agora a situação vai ficar séria, séria, o mês de agosto do Flamengo eu vou trazer aqui pra vocês, vai tá pesadíssimo demais, só jogo que o Flamengo é pra definir mesmo como é que vai ser a temporada. Além de Flamengo e Palmeiras, os outros confrontos vão ser Atlético-Goianiense, Vasco, Atlético-Paranaense, Bragantino, São Paulo e Goiás, CRB, Atlético-Mineiro, Botafogo e Bahia, Corinthians e Grêmio, Juventude e Fluminense. Esses são os jogos das oitavas de finais da Copa do Brasil. E ó, como eu disse, Flamengo tem uma sequência pesada entre oitavas de finais da Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. E aí, basicamente a parada é o seguinte, dia 31 de julho, na semana, dia 31 de julho, Flamengo e Palmeiras pela Copa do Brasil no Rio de Janeiro. Aí, dia 3 de agosto, São Paulo e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O jogo confronto direto aí, São Paulo também, tá ali pertinho. 7 de agosto, Palmeiras e Flamengo, jogo de volta da Copa do Brasil em São Paulo. O Flamengo decide fora. 11 de agosto, Flamengo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. 15 de agosto, Flamengo e Bolívar no Maracanã pela Libertadores. Aí, depois, 18 de agosto, Botafogo e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro no Engenhão. E aí, fecha o mês de agosto, 22 de agosto, Bolívar e Flamengo lá em La Paz. Irmão, a chapa vai ficar quente. A chapa vai esquentar e temos que estar muito preparado pra isso. O Marcos Braz falou sobre isso, né? O Flamengo tá aí, tá preparado. Falou sobre isso lá, a gente conversou com ele. Ele falou, olha, o Flamengo tá preparado pra enfrentar. São dois times grandes e vamos embora e vamos com tudo. Além disso, vamos pra entrar em mercado da bola. Porque o Marcos Braz, hoje, né, abriu o jogo e falou tudo sobre a situação do Claudinho. Falou que o Zenit não quer vender o Claudinho. O Marcos Braz explicou, entre outras coisas, a janela tímida. Tá tudo no nosso canal secundário. Vá lá, assiste lá na íntegra. Vou trazer aqui pra vocês, pra vocês terem uma noção do que o Marcos Braz falou. E aí, vocês assistem tudo lá na íntegra no nosso canal secundário. Ele falou sobre o seguinte, eles não querem vender o jogador sobre a situação do Zenit em relação a negociar o Claudinho. E falou o seguinte, isso acontece, abre aspas. Quantas vezes que clubes fortes vieram levar jogadores do Flamengo e não conseguiram? Por quê? Porque você senta, chama o jogador, tenta fazer um ajuste, tenta fazer uma renovação. Então, eles não querem vender o Claudinho. E a gente está nesse momento. Tem que ter calma e tranquilidade. Quando estiver um pouco mais próximo, quando a gente se sentir bem, pega o avião. Porque não vamos fazer isso. O Flamengo não vai expor toda uma situação. Se a gente não se sentir confortável pra dar o bote final, ainda não está nesse momento. Marcos Braz então falando que eles não querem vender. A gente está pressionando, a hora que a gente se sentir à vontade pra dar o bote final, a gente pega o avião e vai lá pra gente poder botar as cartas na mesa. E aí, ele falou sobre a janela. Porque o Braz está sendo bem criticado aí pela questão da janela do Flamengo. As contratações, está parada nessa janela e tal. E ele falou o seguinte, abre aspas. A gente está nesse segundo momento da janela tentando fazer os ajustes. Achar que somente esta movimentação qualifica o Flamengo como uma janela fraca e ruim, eu acho que é um absurdo. Até pelo seguinte, você tem um único orçamento. Ou você gasta no começo do ano ou no meio. Fizemos a opção de fazer investimentos pesadíssimos no começo do ano. Então, entendo a torcida do Flamengo. Entendo as cobranças. E a gente está ali pra isso. Para ser cobrado e fazer o melhor em relação às contratações. Pra dar ainda maior poderio esportivo. E ele lembrou do Vinha, do Delacruz, das contratações que o Flamengo fez no início do ano. Outra coisa que o Braz falou também, na live que ele participou com o Mauro Santana, com o Guilherme Flazueiro. Pra galera da Flazueiro TV. E aí o Marcos Braz falou o seguinte. Ele voltou a repetir isso lá na sede da CBF onde a gente estava. Ele falou, quem está do outro lado do balcão foi o presidente da Rússia por cinco anos. A gente não está arrastando jogador de um clube sem história e sem envergadura. O Marcos Braz falou isso. E aí o Fábio Aleixo, que cobre o futebol russo, fez uma observação importante. Que na verdade o dirigente do Zenit é o Alexander Medved. O ex-presidente da Rússia é o Dmitry Medved. Ou seja, o Marcos Braz confundiu o sobrenome e acabou falando sobre isso. Mas aí o Fábio Aleixo acabou deixando a torcida do Flamengo empolvorosa nas redes sociais falando sobre isso. Isso aí o Fábio Aleixo trouxe essa informação pra poder acertar. Bom, ainda sobre o Claudinho. Bruno Spindle também falou hoje na CBF e falou que é uma negociação muito difícil. Uma contratação. Ele falou com essas palavras. Uma contratação quase impossível. Mas a vontade do jogador é fundamental. Mas o Bruno Spindle disse que é quase impossível pra trazer o Claudinho. Que o Flamengo não teria essa condição de trazer agora. Até porque brigar com os russos também financeiramente é desleal. É desleal. Os caras têm dinheiro pra fazer o que eles querem. E é por isso que o Bruno Spindle fala que é quase impossível. O Flamengo tá contando com a vontade do Claudinho pra poder trazer o Claudinho. Então, irmão, tem que ter calma, tem que ter tranquilidade. Porque a situação é muito complicada. Quero saber de você qual é a sua opinião. O que você acha sobre isso. Comenta aqui embaixo. Ela é sempre muito importante para o nosso trabalho. Lembrar você também que quer botar uma grana no bolso. Vamos lá na Bet Nacional. Porque a Bet Nacional tem as melhores cotações no mercado de aposta esportiva. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Porque tem jogo hoje pela Copa Sul-Americana. Amanhã também tem muitos jogos todos os dias pra vocês. E com o Real você consegue fazer suas operações. Vou voltar pras informações. Porque o Marcos Braz falou também sobre a situação do Gabigol. E falou, olha, eu tô sabendo pela imprensa. O Flamengo não recebeu notificação. O Flamengo não recebeu nada do Cais. Sobre a situação do Gabigol. Tô sabendo por vocês na imprensa. E aí o Flamengo mantém a programação. A programação do Gabigol está mantida normalmente pra viajar. Vai ser relacionado e tal. E o Gabigol hoje acordou virado no Samurai. Virado no Samurai. Ele já foi no Twitter logo de manhã cedo. Nove e meia da manhã e colocou. Ninguém vai se retratar das notícias falsas. Chamou as notícias. E aí sobre essa situação do Cais dele. Chamou de notícias falsas. E aí depois um pouco mais tarde. Perto de meio dia. Um pouco depois de meio dia. Ele postou uma foto beijando o escudo do Flamengo. Que é a camisa do Flamengo. Na frente de um painel. Onde tem os títulos do Flamengo. Campeonato Brasileiro. Recopa. Libertadores. E o Mundial. E que escreveu o seguinte no Twitter. Me deixem em paz. Mentirosos. Nada e ninguém vai apagar a história. Desabafou. Chutou o balde. O Gabigol aí. Chamou. Muita gente aí de mentiroso. Quem trouxe essa notícia. Quem falou. Enfim. Chutou o balde. O fato. É que o Gabigol vai para o jogo. Vai ficar à disposição do técnico Tite. O Ministério do Esporte. Confirmou a disponibilidade do Gabigol. Para o jogo do Flamengo. No campeonato brasileiro. Então muito por conta disso. O Gabigol desabafou também. Nas suas redes sociais. Gabigol então está liberado para atuar no Flamengo. Segundo informação do jornal O Globo. A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. A BCD. Emitiu um comunicado. Desmentindo os rumores de que o Gabigol estava suspenso. Portanto. O jogador depende agora. Apenas do técnico Tite. Para retornar aos gramados. A BCD colocou o seguinte. A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Entidade Nacional que combate o doping. Confirma. Que a decisão provisória do Cais. A Escorte Arbital do Esporte. Que suspendeu a pena de dois anos imposta pelo Tribunal de Justiça Esportiva. Antidopagem. TJAD. AD. Continua em vigor. Assim o atleta em questão. Está apto para competir e treinar. Vale ressaltar que a decisão provisória do Cais. Permanece válida. Desde a sua emissão. No dia 30 de abril de 2024. Sem qualquer interrupção. Ou revogação. É isso. Gabigol liberado. Vai para o jogo. O Flamengo viaja amanhã. Ele vai viajar junto com o Flamengo. E a gente vai fazer a cobertura desse jogo para vocês também. Quero saber a sua opinião. Sobre todos esses assuntos. Sobre tudo isso. Comenta aqui embaixo. Ela é sempre muito importante. Vão lá no nosso canal secundário. Assistir na íntegra. Cobertura. Os bastidores. Vocês vão gostar. Vocês vão se amarrar. Tem muita coisa legal lá para vocês. Se inscrevam lá também. Porque lá a gente posta coletiva. Zona mista. Embarque. Desembarque. Tudo isso para você no nosso canal secundário. Beleza? Se inscreve aqui também. Nosso canal secundário está no primeiro link no comentário fixado. Se inscreve aqui no canal Tudo Pelo Flamengo. Muito obrigado por você estar aqui. Irmão. Hoje foi insano. Trânsito no Rio de Janeiro. Tudo parado. E cheguei em casa quase agora. Já vim correndo para gravar para vocês em respeito a todo mundo. Beleza? Então vem aqui. Se inscreve. É de graça. Você vai ajudar demais no nosso trabalho. Além de se inscrever. Aciona também o sino da notificação. Compartilha esse vídeo o máximo que você puder. Nas suas redes sociais. No seu grupo de WhatsApp. Esquece do seu like. Ele é muito importante. Se você estiver assistindo a gente aqui. Pela nossa página no Facebook. Não esquece. De curtir a nossa página. Seguir a nossa página. E compartilhar esse vídeo também. Na sua página pessoal. Você vai ajudar demais o nosso trabalho fazendo isso. Não esquece de ir lá na Bet Nacional. Tem jogo todos os dias. Hoje também tem jogo para vocês. Vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Para você poder faturar bastante. Se você estiver pelo nosso canal no YouTube. Tem essas janelas aqui com muito conteúdo. É só clicar numa delas. Tem muita coisa para você poder assistir. Amanhã a gente volta. É isso. Tamo junto. Valeu. Saudações Rubro-Negos. Tchau.